O INVALIDO 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 Me permite te beijar e me deixe te chamar My honey, my honey, I miss you Só vou ser quem sabe bem, fazer sentir saudades My honey, my honey, I miss you Me permite te beijar e me deixe te chamar My honey, my honey, I miss you Só vou ser quem sabe bem, fazer sentir saudades My honey, my honey, I miss you But I care why I'm born, I miss you I miss you, honey I miss you Só vou ser quem sabe bem, fazer sentir saudades I miss you Quero só o teu amor e louco o teu clamor I miss you I miss you Quero só o teu amor e louco o teu clamor I miss you Quero todo amor e de record 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 E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL